Tá música nova, tá música nova da Safadex Música nova da Safadex Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pela clicar Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pela clica, baixa, clica, baixa, clica, baixa Kika, que porra é essa mulher? Ô Kika, que perseguido enorme Ô Kika, baixa Kika, baixa Kika, baixa Kika Ô Kika, ô Kika, ô Kika, ô Kika Vem no swing, vem no swing Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pra ela clicar Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pra ela clicar E baixa Ô Kika, e baixa Ô Kika, e baixa É agora, agora, agora Ô Kika, baixa Kika, ô Kika, ô Kika Ô Kika, baixa Kika, baixa Kika, baixa Vamos pra ele Kika, baixa Kika, baixa Kika, baixa Kika, baixa Oi Kika, 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 Kika Oi, caro putaria Ô Kika, ô Kika, ô Kika, ô Kika, ô Kika, ô Kika, ô Kika Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pra ela clicar Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pra ela clicar E baixa E baixa Ô Kika, e baixa Ô Kika Ô Kika, e baixa Prepara meninas Ô Kika, é agora, agora, agora Ô Kika, baixa Kika, baixa Kika, baixa Kika, baixa Iba Pra ele Faixa Kika, baixa for Segui de novo, hein? Ô, Kika, 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 Kika Kika, ô, Kika, ô, Kika Vem, vem, vem Vem no swing, vem no swing